Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, trazendo mais um lançamento no SimaMotor. Coloca a imagem aí, produção. AK Motor 125. Parênteses para dois pedidos. Compartilhar o vídeo com o amigo, deixar o like caso goste do vídeo. Vamos falar o preço de lançamento da AK 125. 9.880 Yen. Vamos falar também no motor de 125 centímetros cúbicos, um quarto tempo, um cilindro, refrigeração a ar, despertando 10,1 cavalos a 8.000 RPM, 10,5 Nm a 5.500 RPM. Quarto grafismo. O verde, o rosa, o cinza e o verde claro. E eles estão prometendo lançar essa família de motocicletas. Me pergunte aí nos comentários como é que eu sei que eles vão lançar. Aí está a primeira motocicleta, AK 21. Uma bonita Café Race de 125 cilindrada. A próxima é essa Scrambler, AK 31. Uma Scrambler de 300 cilindrada. Agora vem uma muito bonita, AK 47. Uma esportiva de 450 cilindrada. E vamos ver agora um scooter AK T21. Um ADV de 200 cilindrada. Vamos ver até um ATV. Aí está um ATV 31 de 300 cilindrada. Me pergunte no particular aqui nos comentários como é que eu sei que eles vão lançar. Aí está a motocicleta Full LED. Essa aí está caracterizada para off-road. Pneuzinho de cravo. Suspensão dianteira invertida. Traseira monoshoque. A altura do assento 750 milímetros. Como eu falei, moto Full LED. Aí está a marronzinha. Ou cinza, né? Vamos falar também de um painel TFT. Aplicativo para celular T-Box. Espelhamento com a nuvem. Painelzinho colorido. E aí está o vídeo da AK Moto. Falando do lançamento da AK. E do lançamento da sua família de motos. Essa aí está caracterizada muito bonita. É uma motocicleta para o público feminino. Ou para o pessoal de estatura baixa. E esse vídeo ficou muito bonito. E a promessa dos lançamentos. Eu garanto que sai. Mas só respondo isso nos comentários. E vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou? Deixe um like. Deixe um comentário. Se inscreve no canal que fortalece. Compartilhe o vídeo com um amigo. E do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.